E aí galera, beleza? Artinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e o seguinte, eu vou falar a respeito da polêmica e o feedback que eu tive no vídeo do trailer de GTA 6 e você pode ver que tem um vídeo bem lindo do GTA 5 no fundo, que gráficos estão maravilhosos Você percebe que eu estou de máscara, mano? Galera, isso aqui é uma máscara caseira, tá? Olha só, ela está toda de florzinha e tal, as meninas vão gostar Seguinte galera, eu vou deixar um contato aqui na descrição e na tela aqui também, um WhatsApp Essa máscara aqui foi customizada, ela foi feita pela minha mãe, a minha mãe é costureira e ela está parada por conta da situação que nós estamos vivendo no Brasil e no Brasil e no mundo e a pandemia do coronavírus, e eu venho acompanhando aí as entrevistas, as lives aí do ministro da saúde e ele fala para as pessoas adquirirem máscaras, se não conseguir comprar, comprar de alguém que fez ou faz em casa, etc, etc Minha mãe está fazendo essas máscaras, ela está fazendo vários modelos, tem, não sei se vocês estão vendo, é preto Tem essa daqui que é mais parecida com o pessoal que usa da saúde Tem branca também, com várias cores, mas isso aqui é o que menos importa O que importa é você se proteger, se resguardar, usar álcool E a máscara, segundo o que o pessoal tem falado, vai ser um item praticamente obrigatório para todo mundo Se não comprar, faz, se não fazer, compra de alguém que está fazendo Então se você se interessar em adquirir uma máscara dessa, é só você entrar em contato com esse contato que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e na tela, que é da minha mãe Então, se você mora fora, ou eu sou de São José do Rio Preto, São Paulo Entre em contato lá, é lógico que você mora fora, não tem como você adquirir uma máscara só Até porque tem frete, sei lá, fala com a sua mãe, com o seu pai, com o seu primo, com o seu tio Com a sua família inteira, tenha junta E se no caso você quiser adquirir, compra lá, não sei, 5, 10, 20, não sei É uma máscara de pano, depois de você usar, você lava ela, você tem que lavar ela Não pode ficar dividindo com pessoas Ah, minha mãe vai sair, toma aqui a minha máscara Não, você lava depois de usar, acho que a recomendação é 4 ou 2 horas no máximo Você tem que lavar Então, se você quiser adquirir a sua máscara, vai aqui na descrição Chama por esse contato, não chama para encher o saco Galera, por favor, é uma parada séria E chama lá se você quiser adquirir De nada, eu não estou encontrando na minha cidade e tal Você pode adquirir direto com a minha mãe Certo? Seguinte, eu vou tirar aqui, ó Ah, eu não mostrei Mas essa máscara, ela tem um... Ela tem um elástico, tá? Então, ela se ajusta de acordo com vocês Se você é um cara grande, pequeno, etc Mas, enfim Tirei a minha máscara aqui Vocês estão vendo aí um clipe, um vídeo Inclusive, está até sem som Não sei por que Eu acho que deve ter, sei lá Algum problema de áudio aí com o YouTube Ou o cara colocou assim mesmo Eu sempre trago esses vídeos aqui no canal Mostrando um GTA V com um gráfico absurdo Certo? Que é um gráfico que... Obviamente É acima do que ele é hoje Com mods, placas, etc No dia 1º de abril Eu fiz isso no ano passado E eu falei, vou fazer Eu pensei, não, não vou fazer Aí depois eu falei assim, não, vou fazer É uma coisa que eu sempre faço Sempre, no dia 1º de abril Eu busco na internet Um trailer bem produzido Pessoal que gosta de fazer essas montagens E eu coloquei lá Saiu agora Trailer do GTA V Dia 1º de abril A galera... Mano, eu não sei se a galera já Já entra, já ligada aqui É trollagem Porque vocês sabem que Se quer ouve Uma... Uma... A Rockstar se pronunciar Né? A gente tá vendo jogos Sendo cancelados, né? Por conta dessa... Dessa pandemia A gente não sabe ainda Quando que o GTA VI vai ser lançado A gente sabe que ele vai ser lançado Isso é óbvio Mas por conta dessa pandemia A gente não sabe se vai ser adiado Daqui a dois anos E a Rockstar não tá nem aí Ela adia mesmo O GTA V ainda fatura muita grana Muita grana mesmo Mano, você não tem noção Às vezes você Que tá aqui no Brasil Vê a galera ali jogando Fortnite O COD Mas lá fora, mano Tem muita gente que joga ainda o GTA V Você tem que ter noção Eu entrei no GTA V No Playstation 3 Tinha muita gente jogando Então um dia vai sair Mas a Rockstar ainda fatura muito Caraca, essa imagem tá linda A Rockstar fatura muito ainda Com o GTA V Então ela Acredito que ela não tá nem preocupada Em anunciar Mas como eu falei O vídeo Teve um feedback muito grande A última vez que eu vi Ele tava com 190 mil visualizações 10 mil likes E tinha 2 mil e 400 Deslikes Tem aquela galera que fica brava Né, mano Porque Assim como eu E muitos Querem o anúncio do GTA VI Mas Na internet, velho Eu até comentei no vídeo Eu já falei no início Que era trollagem No vídeo do ano Retrasado Do ano passado Eu não Eu fiz tipo assim Ó galera Vamos assistir aqui e tal E depois eu falei Que era Primeiro de abril e tal E era uma pegadinha Mas nesse vídeo Eu já falei Ó galera Seguinte É pegadinha Primeiro de abril E não precisa De primeiro de abril Dessa data Pra meio que trollar Galera Porque se você olhar Galera Pesquisa aí Trailer oficial De GTA VI No YouTube Mano Os vídeos Eles são As visualizações São gigantescas Cara Esse vídeo que eu assisti No dia primeiro de abril Ele tinha 2 milhões De visualizações Ele foi postado Se eu não me engano No final Do ano passado Mas tem um Que é um teaserzinho Bem curtinho Que tem 35 milhões De visualizações Então É uma coisa que Eu não sei A galera acho que Recomenda pra ela lá E ela vai e clica Só pra ver como é que é Às vezes não vai não Meu Deus Saiu e etc Eu penso assim também Eu acho que o pessoal Que clicou Foi mais por Por esse motivo Ah vamos ver isso aqui Não acredito muito Que saiu não Vamos ver O Dinado tá mostrando aí E o feedback foi Altíssimo Altíssimo mesmo Eu nem lembro Como é que foi Deu bastante visualização O primeiro que eu fiz No primeiro de abril Mas esse deu bastante Meu canal ultimamente Não tá assim Umas visualizações altas E tal Eu tô até meio Sem saber o que postar Porque você vê que Alguns vídeos a galera Não quer ver Outros a galera Quer assistir Então eu tô meio assim Perdido Tô tentando me encontrar Mas esse vídeo Teve um feedback Muito alto Até porque A tag GTA 6 É algo Muito forte Muito forte mesmo E Comenta aqui galera Você Depois eu vou dar uma olhada Nos comentários Você Veio achando que era mesmo Você disse Não Isso já é uma trollagem E etc Mas vamos ver o que é Vamos ver o que o Dinado Tá mostrando E o trailer Tava bem legal Parece que o Marlon Até postou um Que um fã fez Eu não quis pegar o mesmo vídeo Pra não ter problema Mas o vídeo é bem legal E Como eu sempre faço aqui GTA 6 Quando lançar Terá esses gráficos Olha os gráficos Vou até diminuir a tela aqui Eu coloquei a tela Maior galera Porque Pra não falar da máscara No início Mas os gráficos Cara Que esse cara consegue Colocar É Absurdamente Sensacional Cara É muito louco Eu queria tipo Fazer uma série Sei lá No Uma live Jogando O GTA Com esses gráficos Tá ligado Tipo Jogando a campanha Mesmo assim Eu acho que seria Bem interessante O problema é que você tem Que instalar muito mod É mod de 4K Com água Mod de 4K De ambiente Mod de 4K É Aí eu tenho Que colocar o Redux É uma porrada De mod Que o cara usa Sem falar Que o PC do cara É monstro Pelo que ele Coloca na descrição Ali O PC dele É bem forte E Cara Eu só Digo uma coisa Eu peço desculpa Pra quem ficou Bravo Ficou chateado Ficou triste Tá De Não sei o que Eu também queria Muito que GTA 6 Fosse anunciado Que tivesse um trailer Porque Vai renovar Vai aparecer Muitos canais Os canais que Estão Cabisbaixo Vão se reerguer Que é um jogo Que mexe com muita gente Hein cara Mexe com muita gente Eu sou Mega Hiper Fã De GTA Da saga Jogo desde o 3 Troquei 2 Eu falei Troquei 2 Jogo desde o 3 Joguei o Joguei o 3 Joguei o Vice City Joguei o Sandras O 4 Eu só joguei as DLCs Pro equipe que parece Eu só joguei as DLCs Porque eu A época que lançou o 4 Eu tava numa fase ali Meio que Desligada de games Eu Pensava em comprar um videogame Na época Depois só um pouquinho Mais pra frente Que eu comecei Eu recomprei os consoles Que acho que foi A geração foi a do Playstation 3 Eu comprei o Xbox 360 Aí eu joguei as DLCs Que foi aquela Do Tony Olha É assim Eu joguei as DLCs E É O 4 Eu não joguei Um dia Eu sei lá Eu queria ter jogado No Playstation 4 Pra platinar Mas parece que a platina dele É meio chata E tem um online também Que parece que não funciona mais Mas já eu joguei o GTA 5 E platinei o GTA 5 Joguei pra caramba Jogo Faço um monte de vídeo Vocês gostaram dessa imagem? Caraca Imagem sensacional Mais uma vez galera Se quiser adquirir Uma máscara Que vira um item raro Raríssimo Vou até colocar aqui Pra finalizar o vídeo Ó Você bota o elástico aqui Ela se adapta Ao seu Ao seu Seu rosto Aqui ó Então é só Entrar em contato Com o Whatsapp Que eu Deixei Disponível Beleza? Tô ficando por aqui Se gostou Clica no gostei Compartilhe Desculpa Se você Brava Mas Todo mundo Prola Todo mundo Nessa data E é isso aí Próxima Oi Oi Tchau 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 Tchau